Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos na área de investimento e hoje eu quero saber de você, como está o seu investimento aí nas ações da Oi? Mais precisamente na Oi BR3. Eu comecei a notar esses dias que a Oi perdeu um volume em grana, muito grande diariamente aí. Ela vinha tendo aí volume de 100, 200, já tive dias que eu vi acima de 300 milhões de reais, porém agora eu estou vendo volumes aí na casa de aproximadamente 20, 30 milhões de reais. Isso é algo realmente que me deixa um pouco preocupado, creio que você também que investiu na Oi também está preocupado com isso. O meu PM hoje está posicionado em 1,25 e a Oi ela está sendo cotada aí sempre por esses últimos dias bem abaixo de 1 real. E galera, se ficar abaixo de 1 real durante 30 pregões, a B3 pode intervir aí com um processo um pouco burocrático, mas para tentar retirar as ações da Oi da B3. Isso também não é um processo fácil, tá? Porque eles também podem vir a propor um agrupamento, tipo assim, se a ação custa, um exemplo, 1 real, eles podem propor, se você que tem 100 ações, de repente de 1 real ela valer 10, ou seja, eles fizeram um agrupamento de 1 para 10, onde se você tinha 100 ações, você vai passar a ter 10 ações a 10 reais do que 100 ações a 1 real. Mas eu gostaria de saber de você, o que você está achando disso? Se você ainda tem Oi BR3, se você conseguiu tirar uma lucratividade por esses dias de queda que está acontecendo completamente todo dia aí na Oi BR3, mas eu gostaria também de saber de você, que é aquele famoso banho em roda-se, né? Praticamente compra e entre aspas foda-se e deixa a grana lá investida para saber se você vai esperar o preço subir mais para tirar uma lucratividade. Ou você conseguiu comprar com preço baixo aí e fazer já 5 centavinhos, 2, 3 centavos também, tirando uma lucratividade aparentemente boa. Porque como o volume de negócios está muito grande, a Oi BR3 ela tem uma liquidez muito fácil também para ser negociada aí. Então eu queria saber de você, o que você está fazendo realmente na ação da Oi para que nós possamos aqui agregar um pouco mais de conhecimento e saber o que temos ainda por esperar nessa empresa que, pelo visto que a Anatel comentou, não foi o fato do julgamento lá daquela lei das teles que vai beneficiar a Oi. Já teve muito palpite de empresas da China, de empresa americana e todo mundo depois na hora desmente entre aspas esse fato aí que vem à tona aparentemente para comprar a Oi e depois eles falam que realmente eles não estão interessados na Oi. Aí eu também fico com aquela pequena dúvida que eu não entrei nesse assunto mais profundamente. Será que hoje é mais barato montar uma tele do zero ou será que é mais barato adquirir a Oi? Porém a gente sabe que ela tem um déficit muito grande no caixa, então a administração foi muito ruim. Talvez é isso que o pessoal tem medo de entrar numa empresa dessa e ter muito o que investir ainda aonde talvez seja mais fácil começar uma empresa do zero. O que vocês acham disso tudo, galera? Deixa aqui no comentário, quero saber de você aí o que você está achando em geral da Oi para a gente poder levar esse conhecimento para mais galera aí e fazer algo mais profundo. E se você também quer receber aí conteúdo meu sempre em primeira mão, nos comentários aqui, na descrição do vídeo também vai ter um link para você acessar minha lista no Telegram, beleza? Não se esqueça, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais, ative as notificações, se inscreva no nosso canal. Um super beijo e até o próximo!